No vídeo é possível ouvir o som dos tiros. Dois policiais militares estavam perto de uma viatura quando foram atacados. Um deles está abaixado, enquanto o outro dá cobertura. Leonardo Oliveira dos Santos, de 31 anos, foi atingido na cabeça. O amigo da corporação pede socorro. Joga na rede aí, rapaziada. Pelo amor de Deus, rapaziada. Tem um colega baleado aqui no Caramujo, em frente a localiza aqui, rapaziada. Antes da entrada do Caramujo aqui. Pelo amor de Deus, os colegas estão abaixados no chão aqui. Tem um colega com o fuzil caído aqui, cara, na entrada da Lagoinha. Rápido, pelo amor de Deus, rapaziada. Os dois faziam patrulhamentos de rotina na rodovia Amaral Peixoto. Quem passava no local teve que se proteger. Os policiais estavam no acesso à favela do Caramujo. A polícia fez buscas na região, mas não encontrou os assassinos. Leonardo chegou a ser socorrido e levado para o hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Os traficantes comemoram a morte do PM. Ficando aí, ó, babando, aí, ó. Quer ficar fazendo troia pra nós direto, pensando que vai se dar bem direto aí, ó. Ficou babando, babando, aí, pingando no óleo. O Caramujo é controlado por uma das facções criminosas do Rio. A comunidade é uma das mais violentas de Niterói. Somente neste ano, 45 policiais militares foram assassinados.